Tá, então, te mandei no WhatsApp, vou botar na descrição do vídeo também, um vídeo assim, bem ocidental, não é nada, assim, védico, sobre o movimento do Sol através do Universo. Não sei se você viu um jado, tipo o Sol indo como um foguete e os outros planetas dançando ao redor e etc., aí ele coloca a pergunta assim, isso é realmente o que acontece? Aí, de uma forma bastante simples, o que ele coloca é que o movimento do Sol através do centro do Universo às vezes sobe, às vezes desce, o disco às vezes muda, é um negócio mais complexo do que aquele desenho, digamos assim, bonitinho, aquilo seria uma versão simplificada. Então, essa é a porta para a questão, digamos assim, cósmica do onde o Sol está no Universo agora, ok? Onde a nossa galáxia está no Universo, papo viajando, onde o nosso sistema solar está dentro da galáxia, ok? Então, isso são fatores. E o que está acontecendo com o Universo como um todo? Porque o Universo também não é um treco estático, ok? Então, o Universo, ele está tendo um processo de rotação. Dentro desse processo de rotação, a própria estrutura básica, mais fundamental dele muda, às vezes ele não é um negócio paradinho, ok? Dentro disso vai ter uma galáxia lá, a Via Láctea, e essa Via Láctea, ela vai fazer parte desse movimento do Universo, ok? E dentro da Via Láctea, a Via Láctea também vai ser uma estrutura meio, entre aspas, aleatória. E dentro dessa Via Láctea, o nosso posicionamento dentro da própria, da referência com o que que é o centro da Via Láctea, não o centro do Universo da Vida. Isso é só para começar, Vanessa. E o que a cultura védica vai colocar a parte desse lugar? Existem infinitas dimensões de consciência. Algumas mais próximas, outras nem tanto, ok? Se você for pegar o avião e ir daqui para o Brasil para a Europa, é relativamente rápido. Se você for pegar e for para a China, não vai ser tão rápido. Se você for pegar e potencialmente, sei lá, for para a Lua ou para a Marte, são todos os lugares que, assim, mais ou menos a gente consegue chegar, atualmente. Mas, vai lá. Então, vamos dizer assim que chegar até a dimensão do Universo é, no nosso cabeça hoje em dia, falar de Marte, assim. Tipo, levar um homem para a Marte hoje em dia ainda não é homem, isso é muito fácil. Tem ali a Lua, tem ali a China e tem ali a Europa. Vamos botar, assim, essas diferentes dimensões do mesmo problema, ok? Então, do ponto de vista da cultura védica, o tema das nakshatras é um tema de você estudar o que a gente poderia chamar de civilizações, não vou dizer cósmicas, porque seria uma palavra maior, vamos dizer galácticas, ok? Quando a gente está conversando das constelações, etc., a gente está conversando da galáxia da Via Láctea, onde isso tudo está acontecendo e a gente está vendo ali uma região que toda a nossa referência, por exemplo, nesse momento o Sol está quase chegando em gêmeos kármico e a gente está meio que oposto ao que é o grande buraco negro lá, que é o alfa-sagitário. Se a gente pegar uma reta quando o Sol está passando, daqui a mais ou menos seis meses, aquela reta é a reta para o centro, para o umbigo do universo. Mas, no geral, a gente não está se relacionando com esse, vamos chamar de Sol central. Então, a cultura védica, ela fala assim, existem basicamente no planeta Terra 27 centros de energia importantes que emanam consciência para este planeta, ok? Mas, se você for para Marte, talvez já não sejam essas mesmas, ok? É claro que vai ter algum grau de primo ali, mas não necessariamente tudo exatamente da mesma família, ok? Então, esse é um aspecto. Existem 27 portais energéticos importantes. E eles são denominados 27 porque é o movimento do ponteiro, chamado Lua, que marca essas, que no geral é chamado de mansões lunares, ou que a gente poderia chamar de antenas kármicas, ok? Sempre que o Chandra, ele está atravessando uma dessas caixinhas, ele abre a porta para essa, vamos chamar de sensibilização, passar para o planeta Terra. Quando ele passa, ele meio que fecha. Se ele está mais cheio ou se ele está mais vazio, o tamanho da fresta é diferente, ok? Então, é uma porta que abre, mas o tamanho da porta abrindo, às vezes, quando está Lua 9, ela é só a fechadura. Para você passar, você tem que ter uma chave mais específica. Quando está a Lua cheia, tipo, é mó, tipo, sabe aquelas festas que você pode entrar mesmo sem ser convidado? Tipo isso. A ponto de como a gente viu lá no curso do Dino Atchariah. Esse pulso ser estudado no nome dos meses indianos. Por exemplo, agora a gente começou o mês de Ashadhala, que é, tipo, uma civilização principal ali. Depois, esses 27, vai ser condensado em 12, mas aí já é um outro filtro, ok? Então, do ponto de vista do nosso movimento dentro do Sistema Solar Barra Via Láctea, isso tem esse pulso, ok? Só que dentro do sistema que leva um tempão, nesse vídeo que eu passei para você, ele fala assim que o nosso Sol fez, tipo, 26 aniversários, 27, dessa volta desde os 4,5 bilhões de anos que eu... Só para você ter uma ideia, tipo, eu acho que é 260 mil anos, alguma coisa assim, tá? Então, assim, leva um tempo até o Sol dar esse grande retorno, essa grande volta ao Universo, ok? A um ponto de referência básico. Então, por exemplo, ele fala lá no vídeo que a gente está numa vizinhança boa agora. Porque tem partes do Sistema Solar que tem mais asteroides, tem partes do... Ah, Sistema Solar não, da Galáxia, desculpa. Que tem mais asteroides, tem outros que tem menos. Então, tem hora que o nosso trânsito por braços da Via Láctea vai estar mais gasoso, tem hora que ele vai estar mais alto, tem hora que ele vai estar mais baixo, é todo um movimento complexo. Então, dentro dessa perspectiva, a evolução da consciência no planeta Terra, ela, de alguma forma, é impactada por esse processo. Ih, a Valdete chegou. Deixa eu só dizer para a Valdete um segundinho que eu já vou... Ela chegou mais cedo. Ô, Valdete! Já, já, me dá só um minutinho e agradeço. Então, assim, o universo está dizendo que não é para ir muito mais longo nesse tema, mas deixa eu só concluir. Então, o processo de determinados alinhamentos do planeta Terra e quanto que portais abrem para determinadas linhagens de erichens aparecerem, ou de seres que você vai chamar de Andrômeda, Acturiano, Reptiliano, etc., e tal, faz parte do jogo. O jogo é um jogo dinâmico, ok? E vão ter momentos onde essa energia dentro do nosso sistema vai estar indo para a era, a idade de Libra, que é, teoricamente, quando a gente chega na estrela de Spica ou de Titra, e a consciência passou ali uns 12, 13, 14 mil anos no processo ascendente, que, do ponto de vista dessa perspectiva, é o que a gente está agora, e depois aí fica 12, 13, 14 mil anos no processo descendente. As pessoas tendem a fazer 72 vezes 360 como uma média, mas não se sabe exatamente se é isso, assim, se não tem algumas variações. O universo todo tem os processos de afélio e periélio. Sempre o universo raramente faz uma circunferência perfeita. O próprio processo dessa elipse C, com dois focos, etc., e tem um momento onde a energia está um pouco mais rápida e um momento onde a energia está um pouco mais devagar, faz com que essa matemática, você achate a elipse num círculo para dizer a média é isso, mas, na realidade, é elíptica, não é... O universo todo não parece ser exatamente circular, ok? Ele meio que dá uma prolongada. Então, assim, existem processos de consciência que são mais ascendentes e descendentes do ponto de vista espiritual. Mas isso não quer dizer que, necessariamente, vai ter uma era onde todo mundo está melhor ou todo mundo está pior. Mesmo na melhor das eras, vai ter gente ruim. E mesmo na pior das eras, vai ter gente boa, porque o jogo não fica só preto e branco, ok? Às vezes, vai indo mais para um tom, o cinza, às vezes, vai indo mais para o outro. Mas a ideia central da cultura verde é que é... Não importa em qualquer lugar do espaço da Via Lática que a gente está, não importa em qualquer espaço do universo que a gente está, esse mandamento, esse ensinamento, ele é sempre válido. Aprenda a estar a serviço da existência e atravesse as bonanças e os apocalipses. Se você ficar muito focado e preocupado se a gente vai estar num período de bonança ou de apocalipse, você não vai estar entendendo que aquilo faz parte do seu processo cármico também. Se você tiver um processo cármico para estar encarnado aqui, do ponto de vista da cultura védica, Deus gosta de você. Quer dizer, esse processo, ele é benéfico. A cultura védica, ela tem um elemento de fé que a gente precisa cultivar, que é a existência, ela é fundamentalmente a favor do processo da consciência e do serviço. Isso é uma cultura que a gente cultiva. Isso não é, por definição, uma verdade. Na medida em que a gente vai culturando isso, a gente vai afinando o nosso campo vibracional com uma determinada civilização astral. Se a gente começar a cultivar o nosso comportamento com outras civilizações astrais, vai ter, tipo, se a gente tem hoje em dia, sei lá, 192 países, do ponto de vista de civilização energética, você vai multiplicar isso por um bilhão, só para ser um número que a gente consegue imaginar, e aí você vai, assim, a civilização é velha, ok? Mas o quanto que a gente finca a nossa bandeira em algum canto ajuda a gente a se manter mais estável diante de um fluxo que a gente vai ter horas mais propensas a estar, digamos assim, sabendo que a cultura védica existe, e outros nem tanto. Ok? Deixa eu ir lá, abrir a porta para a volta, que ela vai vir aqui ajudar a gente a servir a casa do Kalim. Já volto. Guru Om Guru, Sri Jaya Guru, Guru Om. Guru Om Guru, Sri Jaya Guru, Guru Om. Om Guru, Sri Jaya Guru, Guru Om.